Que senhora simpática. Quem? A dona daquela casa. Aquela casa tá abandonada. Faz uns 5 anos que não mora ninguém ali. Eles parecem tão indefesas. Acho que toda mãe se sente assim quando olha para as suas crianças. Meu receio é com esse mundo e tudo que ele traz de inesperado. Uma coisa é aprender sobre ele nos livros, nas transmissões. Outra coisa é viver aqui fora. Vamos ligar o Ticotico? Vamos! Não vale sair do parquinho, viu? Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O que foi que aconteceu naquele parque? Onde estão minhas filhas? Por favor, fale, diga! O que foi que aconteceu naquele parque? O que foi que aconteceu naquele parque? O que foi que aconteceu naquele parque? Tchau.